Agora fechando o carro Ben 10 deste domingo, nós estamos aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro Porque você quer, você pode e você merece levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro E a Vox Volkswagen da 15 de novembro preparou uma semana recheada de ofertas, bom dia Felipe Bom dia Fábio, isso mesmo, a Vox está espetacular essa semana As ofertas estão incríveis, temos lançamentos, taxa zero, não perca tempo Venha para cá, aproveite essa semana, continua o feirão da independência, venha para cá Olha só a primeira super oferta da linha zero quilômetro da Vox Volkswagen Para esta semana tem o novo up 2018 a partir de 38.250 A partir de 38.250 para esta semana tem o novo gol 2018 completo a partir de 39.900 39.900, afinal de contas você quer, você pode e você merece levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro Para esta semana tem Fox Comfortline 1.6 por 49.990 com taxa zero Isto mesmo, Fox Comfortline 1.6 a partir de 49.990 mais taxa zero Para esta semana na Vox Volkswagen na linha zero quilômetro tem o Jetta a partir de 81.900 Isto mesmo, a partir de 81.900 E para fechar as ofertas da linha zero quilômetro da Vox Volkswagen da 15 de novembro Para esta semana tem Amarok e Golf com taxa zero Felipe Isso mesmo, Amarok em 24 vezes com taxa zero O melhor conjunto mecânico em caminhonete do Brasil, contração integral Venha para cá fazer um best drive e o Golf né O carro mais seguro e econômico da categoria Não perca tempo, venha para a Vox Na Vox Volkswagen, o semi novo na troca recebe a melhor avaliação Melhor avaliação e o melhor negócio em Volkswagen é aqui, na Vox, na rua 15 de novembro Afinal de contas, a Vox Volkswagen da 15 de novembro tem o melhor estoque Os melhores vendedores e faz de tudo para que você leve para a sua garagem o seu Volkswagen zero quilômetro Agora eu vou assistir o vídeo